O Senhor Jesus me deu a oportunidade e o privilégio de compor essa canção e me deu ainda a honra maior de ter um ministério tão grandioso como a Primeira Unção. Estar gravando essa canção para mim é uma honra muito grande e eu quero contar para você um pouquinho de como foi que o Senhor Jesus me deu essa canção. A canção Minha Luz, eu compus essa canção em um momento muito difícil, particular meu, porque o compositor sempre compõe uma canção em cima daquilo que ele está vivendo, na maioria das vezes é isso. Ou então o Senhor Jesus inspira o compositor para compor uma canção, às vezes até para falar exatamente como uma outra pessoa, isso também já aconteceu comigo. Mas então, a canção Minha Luz, ela foi uma canção que Deus me deu em um dos momentos muito complicados, pessoal meu. Eu estava passando por um momento muito difícil, humanamente falando, e espiritualmente também, e eu não tinha forças, é como se eu não encontrava forças para orar, para buscar a presença de Deus, é como se eu não tivesse forças para estar pagando o preço e aquilo estava me corroendo por dentro, porque o meu problema, eu estava colocando ele como se ele fosse maior do que Deus. O meu problema, eu estava colocando ele como se fosse algo acima de Deus. E o que a gente precisa entender é que nossos problemas são pequenos diante da presença do nosso Senhor Jesus. E na composição da Minha Luz, eu inicio da frase, me sinto tão sozinho agora e o medo quer calar a minha voz. Está tudo tão escuro lá fora, parece que eu não vou resistir. Por que o Senhor Jesus me deu essa canção com esse princípio? Para mim é um princípio muito marcante. Sozinho eu compus a canção dizendo, me sinto tão sozinho agora, porque parecia que ninguém, nenhum amigo mais existia para perto de mim. ninguém conseguia me entender e parece que Deus fechou todas as amizades. A gente sempre tem aquele amigo que aconselha, que sempre está ali perto para nos dar um conselho. Mas parece que naquele exato momento Deus permitiu eu passar uma privação, um momento só entre eu e Deus, um particular, para que eu pudesse entender que era algo particular para comigo e com Deus. Então quando eu comecei a compor essa canção, eu estava me sentindo só, fraco, precisando muito de Deus. Eu comecei a compor essa canção. Eu me lembro que um dia eu acordei bem cedo, peguei o violão e comecei a cantar essa canção e comecei a compor ela. E essa canção, na verdade, era mais uma oração. O Senhor Jesus me deu como uma oração. E no meio da canção eu digo, Deus, minha luz na escuridão que acalma meu coração, vem curar minhas feridas. Porque às vezes a gente, irmãos, nos encontramos tão fracos, às vezes nós nos encontramos tão espiritualmente falando, abatidos, materialmente, humanamente falando, com o nosso coração muito amargurado. E tudo que a gente precisa é de alguém para estar sempre ao nosso lado. Então quando o Senhor Jesus me deu essa canção, é uma canção que ela veio também como uma oração para o Senhor Jesus. E eu tenho uma certeza que essa canção vai impactar seu coração. Tenho certeza que essa canção vai chegar na sua casa, vai trazer alegria para o seu coração. Porque eu sei que essa canção o Senhor me deu também em um momento de dificuldade meu. E eu sei que tem muita gente aí que está passando por um momento de privação, um momento de dificuldade. E essa canção vai chegar também para impactar a sua vida, para servir de uma oração para você. Então essa canção eu compus ela em um dos momentos muito difíceis para mim, espiritualmente, materialmente falando. E ela se tornou uma oração. E eu tenho certeza que Deus vai impactar demais seu coração através dessa canção. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. E Deus tem muita coisa boa preparada para você. Um beijo no seu coração.